Ainda falando de cinema, Teresina e Piauí na Rota da Sete Marte. Essa é a proposta do Teresine, que foi lançado nesta semana no CSK Juna, viu, Nath? Muito bacana. O evento, que é a primeira grande mostra de cinema de Teresina, trará em maio uma programação repleta de exibições de filmes, masterclasses, seleções de obras, oficinas gratuitas de qualificação nas áreas de produção e roteiro. Vamos acompanhar na reportagem. O Piauí no mapa do cinema nacional. Esse é o lema do Teresine, primeira grande mostra de cinema de Teresina. O evento é uma iniciativa realizada pelo jornalista, escritor e roteirista Rivanildo Feitosa, que atua como diretor artístico e idealizador do evento. E aqui, no Sesc Cajuína, aconteceu a exibição inédita do documentário O Sacro e Profano, de Araújo e Verônica, dirigido por Rivanildo. Então, esse é o segundo curta meu, né, tudo gravado em 2023 ainda, junto com o Gorete. E a história de um casal de artesãos, de Pedro II, ele é o principal santeiro vivo do Piauí, que precisa de reconhecimento, né. E eu acho que é a vez de a gente conhecer essa história e se envolver mais e valorizar mais a nossa arte santeira. E ele é casado com a Verônica, que é a personagem protagonista do filme. E a Verônica aprendeu com ele a fazer Santos, é a mulher dele. E aí, depois, ela começou a fazer arte erótica, e ela chama de arte profânica. E aí, a gente juntou as duas histórias e este é o filme que vocês estão convidados para acompanhar hoje, marcando o lançamento da Teresina, que acontece em maio. A Mostra de Cinema acontecerá nos dias 7 a 12 de maio, em Teresina, com uma programação repleta de exibições. Johnny Clay, produtor executivo da Mostra, destaca a importância do evento na fomentação do audiovisual local. O Teresina é uma ideia que foi gestada há um ano e a gente pensou muito bem para formatar esse projeto. E ele vem com a programação, que ela é dividida meio a meio, a exibição, mas também a formação. Ela tem uma missão de deixar no estado o conhecimento, formar equipes, formar pessoas interessadas que atuam ou pretendem atuar na área do audiovisual. Então, a Teresina é também uma mostra que privilegia a formação, cursos, palestras, masterclass, além das exibições. Além da exibição de filmes e produções locais, a Mostra também contará com oficinas gratuitas para os amantes da sétima arte. E claro, tudo isso de forma gratuita. No Piauí não tem um curso de graduação de cinema, não tem uma escola. Existem cursos isolados e pessoas isoladas, né? Então, com o Teresina, a gente trazendo as pessoas do nível que estão vindo para dar o curso aqui, que serão gratuitos, abertos a todas as oportunidades, para todas as pessoas que quiserem fazer. Para mim, como um fazedor também do audiovisual, é muito, muito gratificante. Em maio, a semana será aberta ao público. Para o secretário de Cultura, Carlos Anchieta, a Mostra proporciona colocar Teresina na roda do cinema nacional. Como já acontece no cinema dos sertões em Floriana, a gente tinha esse desejo que a capital também sediasse um evento como esse, trazer mostras, filmes competitivos, né? E que Teresina, a nossa capital, fizesse parte desse pool do cinema nacional, do audiovisual. E agora vai acontecer, né? Pela primeira vez, com o nosso apoio, o governo do Estado, o governo Rafael, é um governo adepto das mídias, das novas mídias, né? E o cinema está aí sempre se renovando. Então, é muito importante, é oportuno, nós estamos no momento certo. E o Piauí Teresina, né? Agora vai entrar para o hall do cinema brasileiro. Olha, Nath, muito bacana, viu? E quem só ganha é o Estado do Piauí. Porque vão ser ofertadas oficinas de roteiro, direção, e todas de forma gratuita, trazendo um pessoal de fora que é muito gabaritado nisso. Então, você pode até conferir no perfil lá do Teresina, Instagram, que já tem, inclusive, alguns nomes anunciados. Viu, Nath? Muito bacana. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo.